Olá, amigos e amigas também, né? Tudo bem com vocês? Espero que estejam, né? Hoje a gente vai trazer uma dica para vocês de uma decoração, uma coisa que a gente já faz de vez em quando, então vou dar uma dica para vocês, uma decoração barata, vocês que gostam de plantas, coisas assim e tal. Então a gente vai decorar esses vasinhos, pode usar esse tipo de vaso aqui. Pode usar a caixinha de leite, ó. A caixinha de leite a gente cola um papel toalha nela, para ela grudar melhor, tá? E, ó, pode usar esse potinho, ou então pode ser vaso também maior, né? Se vocês quiserem decorar, entendeu? Então a gente vai usar, ó, bandejinha de isopor, algumas tintas, cola, pincel e silicone. Agora eu vou cortar as bandejinhas, formato quadradinho aqui, vou ter que parar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí cortar tudo, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, meus amigos, ó, cortei um pouco de isopor aqui e colei o papel na caixinha, ó. Vou deixar secar a caixinha que demora um pouco, né? E agora eu vou começar a colar o silicone, o silicone, o isopor aqui. É, o silicone também, porque a cola, né, que vai colar. Cola quente, mas antes? Cola quente, ó, super fácil. Vai colocando aqui, vai colando, dá um espacinho de um em outro para... Como se fosse tijolinho mesmo. Isso, ó, vai dando um espacinho assim, ó. Vai fazer isso no pote todinho? No pote todinho. E de volta depois? É, eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar para todo mundo, ver como que vai ser, ó. Tá vendo? Vai grudando assim, ó. Vai deixando um espacinho, tá? Eu vou colar em todo o potinho. Ah, embaixo tem que intercalar, não tem que intercalar. Isso, aí depois aqui, ó. Vai ser assim, ó. Deixa eu mostrar aqui já. Como é simples, ó. Tá vendo, vai simular um tijolinho, né? Uhum. Então é isso. Eu vou colar em todo ele e volto daqui a pouco, tá? Estamos chegando no final, hein, pessoal? Enquanto a gente termina aqui, ó. Não esquece o like nosso lá, hein? Dá um like lá para nós. Se inscreve no canal. Você vai gostar. É coisa boa. Coisa boa. Deu certo, hein, aqui. A minha cola está acabando também. Deixa eu desligar a tomada, porque... Ó, pessoal. Essa é a primeira parte, entendeu? Aí a gente vai fazer uma pinturinha também, para mostrar para vocês, ó. Fica lindo isso aqui. Coisa boa, coisa boa, tá? Agora eu vou... Pintar ele e mostrar para vocês daqui a pouco. Só deixa eu dar uma arrumada nas coisas. Dá um tempinho. Ó, pessoal. É o seguinte, agora vou pintar ele. Falei que era rapidinho para voltar, né? É. Nem passou tempo nenhum para ele. Então, eu vou pintar aqui, certo? A decoração vai depender do seu gosto. Se você achar... Eu vou pintar de preto, entendeu? E vou usar um dourado aqui para ficar bem legal. Mas aí depende do seu gosto. Se você falar assim... Ah, eu quero verde, vermelho e tal aí... Tudo faz, né? Todas as cores vão ficar bonitas, entendeu? Ó, esse potinho, por ser transparente... Não tem tanta necessidade de pintar o fundo aqui. Porque quando você pôr a terra, ele vai ficar escuro, entendeu? Ah, ela vai dar fundo. Exatamente. Hum! Fica a dica, fica a dica. Olha que bonito, ó. Eu cortei os tijolinhos, assim, não tão perfeitamente, né? Tipo, se você achar melhor cortar perfeitamente, sabe? Você pode cortar perfeitamente, assim, com régua e tal. Eu cortei para mostrar o vídeo para vocês, entendeu? Então, ele fica um pouquinho torto e tal. Mas olha que bonito, ó. Ah, eu acho bonito. Acho que parece paredinha antiga. É! Não está tão legal, assim, sabe? Tudo... Parece aqueles pedreiros que chapam o pote, né? Para fazer a parede, sabe? Ó, passei uma tintinha, tá vendo? Agora eu tenho que esperar secar um pouco para passar a outra. Para mostrar para vocês. Então, a gente vai dar um tempinho de novo. Mas é rapidinho. Para vocês? Nem um segundo. Prometo que é rapidinho. Já volta aí. Olha, pessoal. Falei que eu voltava rápido. Deu tempo nem de tomar um café, né? Ó, agora... Vou fazer aqui um... Ó, tem um brilhinho até essa tinta aqui. A gente está usando tinta PVA, tá? A gente usa essa aqui, pessoal. É, pode mostrar para mim. Cor fixe, que aqui na nossa região, ela é uma tinta muito boa e tem um preço acessível. Tem umas aí que são boas, mas são caras, né? E não resolve isso que é judia. Olha, pega uma buchinha, vai dando umas picadinhas aqui na peça, olha que bonito que vai ficando, olha. Claro, tem um lugar aqui que vai dar um... vai ter um pouco mais, um pouco menos e tal. Mas esse é justamente bonito. É esse. Essa é a ideia, né? Tô vendo aí que você já fez uns furinhos embaixo do potinho? Sim. Tem que fazer, né? É, gente. Ó, é super fácil também, ó. Que legal. Isso aqui é bom para a mente também, sabe? Extrai a mente das pessoas. A gente fazer artesanato é uma coisa muito boa para a vida das pessoas. Fazer artesanato e mexer com planta, não. É, às vezes as pessoas ficam nervosas, sabe? Com a vida. Mas, olha, faz umas coisas assim que a sua vida vai mudar. A sua vida vai melhorar. A vida parece ser que não, mas a mente consegue. É, eu falo a cabeça, né? Olha que bonito, pessoal, ó. Tá vendo? Agora a gente vai pôr uma plantinha para vocês verem ele decorado também. Beleza? Então, rapidinho, já que eu volto. Ó, pessoal, terminamos nosso vasinho aqui. Olha que bonito que ficou, ó. Como eu falei para vocês, ó. Dá para fazer na caixinha. A gente põe o papel para a tinta, no fundo, pegar. Olha, esse aqui é transparente. A terra é escura, entendeu? Então, ele ficou, ó. Tá vendo? Pretinho aqui, né? E dá para fazer em qualquer tipo de vaso. Agora eu vou pôr em um lugar lá para vocês verem como é que ficou. Tem que dar a volta por aqui, né? Aqui está vazio, pessoal, porque a gente está redecorando. A gente voltou para a chácara. A gente ficou um tempo fora depois do acidente. Ó, pessoal. Coisa linda, ó. Lindo mesmo. Ó, pessoal, esse é o vídeo de hoje, entendeu? E se vocês gostaram, dá um like lá, se inscreve no canal. Deus abençoe vocês e que a paz de Deus esteja na casa de vocês. Amém. Amém.